Olá, Thiago Rocha, biólogo e cientista. Você não quer infartar? Vou te ensinar um remédio simples e barato para o coração, a água. Ela equilibra os eletrólitos, que são os minerais responsáveis pelos impulsos elétricos do coração. Se você não bebe água o suficiente, o coração perde gordura e fica propenso à câimbra, a pressão arterial diminui, a frequência cardíaca aumenta, força o músculo cardíaco e ele para de bombear sangue. Tome mais água, vai ser bom para você. Legenda Adriana Zanotto